Tente não rir, se você rir, tem que comentar Ele é da manga Galeria, hoje o desafio aí é roubar uma pizza, tá? Vamos ver se eu consigo aqui Tem um carinha aqui com uma pizza, vamos ver se ele vai me dar Rapaz, ele tá aqui Isso aí já é magoação, tá certo? Isso aí foi uma apelação, mas não deu, é isso Olha gente, o negócio tá mexendo sozinho Oxe, Michael Jackson Moço, o que você tá fazendo? Tô malhando o bici Chegou, chegou a entrega Puta merda, esqueci a mochila Pô, vamos, esqueci a mochila, primeira entrega Puta merda, esqueci o produto, esqueci o produto Puta merda, esqueci a moto Olha galera, tem coisa que não faz sentido Se tem um copo d'água com uma tábua na frente Como que o espelho sabe que tem um copo d'água atrás da tábua? Como assim? Bom dia, turma Hoje a gente vai aprender sobre civilização soviética E a guerra que rolou dos tiradentes com o astrópolis Vamos lá Vou primeiro fazer a chamada aqui Guilherme Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas Primeira Eu não faço amor Eu fodo Com força Ué mãe, que isso? Desculpa Esse carro tem controle de voz, velho É? Fica olhando Creta Por favor, diga um comando após o sinal Abrir o teto solar Abrindo o teto solar Vou comprar Creta Arrumar uma namorada pra mim Nossa Você sabe onde vem de pão aqui? Obrigado, crede Mataria Ó, a professora Crede Não, eu vou responder Não Não Ai, meu pai amado Cuida da Lara, pelo amor de Deus Não falei Moto, para aqui Não Eu não espero o próximo Um Dois Três Quatro E Lá vou Ahá, te achei Ué Andrei, só se infernal Meu livro dois, três Pessoal, é o seguinte Ele não engole a montanha russa, entendeu? Tipo assim, ele fala assim Ele tampa com a câmera assim, ó O negócio não entra na boca dele, não Entra por trás É, aqui de trás não tem como ver Porque tá tampada a câmera Oi, belezão Cheguei Chegou, chegou Que cheiro é esse? Que cheiro? Não disfarça não Quem que é o pulguento? Ah, é que eu fui na casa da Márcia Ela tem um cachorro, o Pipoca Ah, o Pipoca, o Pipoca Então agora você tem um novo amigo Como assim? Eu só fui pegar uns negócios lá Você fez carinho nele? Ó, ele chegou bem perto assim de mim Você fez carinho nele ou não fez? Tá, eu fiz, eu fiz carinho no Pipoca Sabia Sabia Depois de tudo que eu fiz por você O que você faz por mim? Eu abano o rabo quando você chega Eu lambo o seu pé Esse seu pé sujo Eu espanto aquele maluco que vem aqui Vestido de amarelo Aquele é o carteiro Não tem problema ele vem aqui Não, não Esse cara aí não é boa gente não Ele não me cheira bem não Tá, tá bom Mas agora é isso Já que você tem um novo amigo Vai fazer as coisas com o Pipoca Não, tudo bem então Então acho que eu vou passear com o Pipoca Não, ó Aí você já tá tirando já Eu tentei nadar no chão Rapaziada, tem uma mulher passando do outro lado da rua Vou tentar agir naturalmente Eu não gosto desse verbo famoso Porque famoso pra mim é Deus Famoso é Deus, o resto é conhecido Eu vou te fazer a seguinte pergunta Qual a música que vai bombar nesse verão? Quando você for responder, você responde A música que vai bombar nesse verão é Tá, 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 tá Combinado? Vai responder esse jeito, né? Responde desse jeito Posso perguntar? Qual a música que vai bombar nesse verão? A música que vai bombar nesse verão é Tá, 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 tá Tá, ouba, ouba É pra derroba, achar esse ponto Ó, é pra comer É pra enfiar no centro do morro no seu Otávio, morre há 52 anos, Marche urso Ah, professora, eu preciso da sua ajuda Oi, hoje, são 11 horas da noite O que que foi? É que eu não tô conseguindo dormir Aí eu queria pedir pra senhora me explicar a história daquele dentista lá, sabe? Tu tá falando do tira-dentes, menino E eu fico feliz que tu esteja interessado mais por história, viu? Claro Então, tira-dentes foi um homem muito corajoso Quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal Entendi Ó, amigão O que que são esses 10% aqui? Na verdade, sou eu o 10% É o garçom Mas eu não lembro de ter te comida hoje, não O pozinho do Cariani Fica doidão Como assim? O negócio saiu do Cariani, Lu? Graque, cocaína É gratina isso? Não, velho É uma piada Você tem dois reais? Dois reais? Dois reais ou um presente misterioso? Como assim? Eu quero dois reais Não, mas dois reais é um presente misterioso Fala, Ludmilo Que? Que isso? É um meme lá Fala, Calabreso Não, nunca ouvi Bruno, você pode me explicar o que tá acontecendo? Explica, explica Já expliquei Explica Já expliquei Que? Nem esse tu conhece? Pedro, eu queria te falar uma coisa O que? Eu tô grávida Oxe, como? Ah, deve ter sido sorteio do Instagram, né? Oxe, aí é ruim Eu tô grávida de você, cara De mim? Já nasci faz mó tempão Sua maluca Ô vida Oi Vai pregando aqui pra mim O que? Eu vou pendurando Você vai pregando aqui pra mim Tá Neste sagrado momento do varal Vamos unir nossos corações E pregar com firmeza essas vestes Pois a fé na secagem É o caminho para a eterna maciez Oh, com forte Não, eu tô aqui Eu tô aqui pra ouvir pessoas Que tem vergonha na cara Você tem que escutar Não Nossa, que demora, mano Nossa, amor Ela também veio da primeira vez que a gente veio aqui Lembra? Mas eu nunca vim aqui antes Sério? Ah, eu acho que foi com a minha mãe Hoje o desafio é roubar americanas, tá? Já tô com dois mazinal aqui, ó Pra me ajudar E é isso Vamos ver se eles aceitam aqui esse desafio Eles vão Aceitou aqui Nós vamos roubar aqui americanas Dia terço Você dá seta pra um lado e vai pro outro? Só pra te enganar Olha, essa pesquisa aponta Que homens passam em média Oito horas por ano Escondidos no banheiro Por paz e sossego Vê se isso existe Oxe, eu mesmo não acredito não Não é conversa dessa É nada Um negócio desse Oxe, mas a senhora acredita Em qualquer pesquisa Que ainda não consegue ficar Esteptado em um banheiro Fecha aí a porta Que eu tô me concentrando Boa noite, Sandero Não, Sandero é o carro Não faz assim Eu sou o Vitor Vitor Sandero é o carro Daí é foda, né É lá na uma O que é esse barulho? Esse barulho é Isso é chuva? Nossa, mas tava precisando mesmo Né? É bom que refresca É, tava abafado, né? As minhas roupas no varal Galera, tá chovendo, ó É chuva Vem ver Mas o tempo aqui também é doido, né? Ontem mesmo tava um solzão Ai, as janelas lá de casa Tá tudo aberto Será que eu fechei? Eu ainda falei com o Cláudio Não, mas você aqui é problema Não, não é possível Mãe, pode dar uma voltinha na... Mãe, pode dar uma voltinha no cemitério Vai lá Mãe, você sabe que eu te amo, né O que você quer? Fala logo Nada, mãe Só tô falando que eu tô... Tá escondendo o quê? Mãe, o que tem pra comer? Posta! Nossa senhora! Nossa, mão sua! Ih, 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 ih Caralho Corre, abate com o que o maluco Ah, é? Eu falo sim Vou lê lavar, tá bom? Tá doida? Vou deixar aqui o Julio e vou lavar tudo Ah, não é coisa de barriga de neve Isso é cinderela Vai lá, Vi Mãe, já tá calma Já tomou seu café Graças a Deus Já tomei meu café Tô ótima Ah, tá, que bom Eu chamei a tia e os primos Pra vir cá hoje Ai, meu irmão Tá na cara Calma Me desça Ela é bonita, né? É Pronto Não, não, Couto Ela é bonita Mas mais ou menos Eu acho ela bonita Ela é bonita assim Não é Não faz muito meu estilo Não, ela é bonita, Couto Para Ué, legal Nossa Se ela é legal Então por que você não fica com ela? Nossa, que você não é mais bom Olha, é top, né? Olha que você não é Muito top É, mas ouça um do meu chão aqui, ó Nossa Meu Deus Olha só isso junto Gente, então Olá, mana, boa noite Tudo bem? Aqui nós estamos gravando uma Um vídeo, uma homenagem De 60 anos Sabia? Olá, mana, boa noite Estamos só aqui com a minha família reunida Para desejar a você um feliz aniversário Deu aniversário foi dia 23 de dezembro Porém, será festejado agora dia 21 de janeiro E automaticamente é uma surpresa, você não sabe Eu sei que quando você tiver vendo esse vídeo Tu vai estar muito emocionada Então o que eu desejo a você É muita saúde Muita paz Que Deus abençoe você Vida, vida, vida Oi, vida Eu positivo, amor Eu tô grana Meu, mentira, é sério A gente vai ter um bebê Pô, vida, você não tem noção Esse daí é o meu maior sonho, cara Eu tô vendo que você tá muito feliz, amor Caramba, vida, eu fico até emocionada Mano, vou perguntar Os seus pais sabem Eu ainda não contei pra minha família Eu vou correndo lá contar pra eles essa grande novidade Tá bom, vai lá Vou aproveitar e pegar um cigarro Tchau, tchau, vida Ai, de uma coisa eu sei, viu, Enzo Ele vai ser um pai presente Eu nunca mais vou Minha mãe falou assim Não quero mais cachorro Tá bom, mãe, tô levando um cavalo pra cá Por favor, para Eu imploro Calados todos vocês, calados Começa a tua story O avião está caindo e viemos avisar que temos 30 paraquedas para 29 passageiros Eu me sacrifico, professor Não, não, não Temos 30 paraquedas para 28 passageiros Agora você solta o freio e sai devagarzinho Não tem erro Ele tá fazendo isso aí, devagarzinho Ô, Vini, que horas são aí? São Cadê meu celular? Peraí, acho que tá aqui Tá precisando de ajuda aí? Não, não, tá de boa Tô quase Ô, tá tudo bem? Tudo que eu perdi no sofá Tá procurando por isso Pai? Filho Você falou que ia comprar cigarro e nunca mais voltou pra casa Achei que você ia me abandonar Eu ia Mas eu deixei minha carteira cair aqui e nunca mais achei o caminho de volta Foi bom te ver, pai Mas eu preciso ir Tem hora pra dar Duas horas E aquela mina ali? Da hora Chega nela, pô Não compensa Oxe, mas por que não? Porque eu tenho medo de mulher Você é louco? Medo de mulher? Vai lá, desbrava o mundo, moleque Não, ele vai sim Não incomoda não Não, ele vai Ele vai Tá indo já Já tá indo Não, que isso Não é incômodo não Tá bom Tchau Residência do Pekalip Ô Pekalip Eu não sei se você tá achando que você vai ficar em casa hoje Mas você tá bem enganado Cala a boca Vocês três Eu falei que eu já parei de sair Então sai fora Não vou sair Eu vou buscar ele, não sei vocês Não, a gente vai Tá maluco? Hoje eu não vou beber não Vai indo Vai indo que eu dou meu jeito Eu acho que eu não vou conseguir mesmo Vai indo que eu vou por trás Seu tempo, amigão Sempre é Ela é lenta assim mesmo Daqui a pouco ela Puta que... Arrombados A gente vai ficar em casa Nem precisa agradecer a gente agora Pra falar a verdade E sabe quem mais veio? Sabe quem mais veio? A mãe Vai amigo A gente precisa dormir É verdade Boa noite Oh, amigo O que você prefere? Ganhar um bilhão de reais Ou ter que comer cocô todo dia? Comer cocô todo dia Mano, por que a galinha atravessou a rua? Não sei, por quê? Não sei Por isso que eu te perguntei Mano, quem que inventou dormir deitado assim no horizontal? Mano, eu vou dormir assim Ou, é... Eu vou botar uma música pra gente dormir, tá? Amigo, vamos pegar uma coisa pra comer? Vamos Vem Bernardo, meu amor Oi Pai, eu quero ir tomar banho Ou o que é que papai quer pro seu celular? Não, mano Eu vou tomar banho Tá, vai tomar seu banho, viu? Bernardo Vem cá, papai Vem cá Oi, pai É o quê? Já terminou de brincar? Sim, terminou Vai não mais Vai não? Não Você quer guardar os brinquedinhos Ou o que é que papai quer de sua irmãozinha? Não, eu guardo, eu guardo Guarda? Pois guarda seus brinquedinhos, viu? Mano, não E a Vanessa Lopes nem se fala, velho Mano, e a Yasmin Brunet? Será que ele bombou? Ora, ora Se não são os alienatos Do que você tá falando Seja tão ligado A gente sempre assiste E você sempre cobra Alguém tem que avisar Que vocês são massa de manobra Meu Deus Você se acha melhor Só porque você não vê Eu gosto de política Não curto BBB É, só você não vê Assiste quem quiser Fala sério, né? Você acha que eu vou perder meu tempo Pra ver que uma tal de Denis Jenny ganhou um carro E uma prova do líder? Sei lá, tô chutando aqui E outra Os caras falam que é reality show, né? O show da realidade Mas aparentemente não é, né? Porque eu mando meus vídeos Já tem uns 4, 5 anos pra produção A produção não me escolhe Certo? Por quê? Porque acha que eu vou ser planta Eu, eu vou ser planta E planta faz isso aqui Agora a planta brinca aqui, né? Agora é isso, né, Boninho? Daí o assassino da Serra Elétrica Chegou na menina e fez Ai, que susto Meu Deus, que susto Passou E a menina falou Oi Amor, olha esse vídeo Nossa, é muito lindo Deixa eu ver Deixa eu ver Muito bom Você aqui, ó Ai, gente Deixa eu ver Cara, você vai cair muito feio Não tô até vendo É tudo cálculo Vai Ai, quase caiu aqui Mas Eduarda, socorro Caiu Caiu Olha o caminho É, deu ruim aqui, Tchão Você vai ter que fazer uma chupeta Tufo Ô, Tchão, eu tô colhendo uns trens aqui Você vai querer verdura? Boa Então não fica assim, né? Você esqueceu nada aqui dentro, não, né? É ruim Boa, esse trens é pesado demais Ô, Tchão, leva esse saco nas costas pra mim Corta a mula Ô, Tchão, pera aí que eu vou colocar na sua traseira Banqueio Ô, Tchão, vindo também passa o buraco Ah, tá Ah, Tchão Ô, Tchão Ô, Tchão Ô, Tchão Ô, Tchão O que é isso? É uma mulher Quem é ela? É a Lívia O que ela tá fazendo aqui? A gente vai ter um encontro Um encontro? Como? Ela começou a me seguir, mandou uma mensagem Daí eu chamei ela pra jantar Então tu quer dizer que tua web namorada realmente é uma mulher e não um homem de meia-idade? Sim Tem alguma coisa errada Qual a idade dela? 20? Ela estuda? Ela faz sacudade? Tem algum tipo de problema psicológico? Aparentemente não Não pagou ou ameaçou ela pra vir pra cá? Que? Claro que não Então realmente não tem nada de errado Bizarro, né? E agora? Não sei Eu nunca cheguei nessa parte Não souber o que falar É só lembrar dos dois melhores assuntos pra se puxar com qualquer garota Comida e astrologia E aí, tu gosta de macarrão? Não muito Astrologia Qual que é a massa do sol? E aí, mano? Bota no copo de Kaique também, mano Vira pra butaca aí Não, ela tá cheia já Uuuu Pô de pirra, tabaco, caralho Cresce, porra Ih, mano, dispense Sempre que é comigo eu levo tudo numa boa, mano Foi caro, mas deu pra comprar Não acredito Pois é, filhão Uma bicicleta? Nossa senhora Papai Noel, a gente boa demais, velho Papai Noel No, eu nem acredito que o Papai Noel fez isso O Papai Noel não fez isso, não Oh, oh, oh Quem que é docinho? Pipi Noel Obrigadão pelo presente, senhor Noel De nada, meu filho De nada Eu queria ter mais uma bike Ô, é seu filho, né? Uhum Muito obrigado, senhor Noel Não sei nem como te agradecer Papai Noel não existe, não, meu filho Esse daí é o Clebinho Que tá fazendo trabalho comunitário Pra diminuir a pena Foi seu pai com o dinheiro suado que comprou essa bike Rodinei, para, é uma criança E aí, amigo, como é que você tá? Saudade, mano, entra aí Como é que você tá, beleza? O que aconteceu? Pode entrar? Ué, claro, né? Milésima vez que você vem aqui Nossa, pelo amor de Deus, velho E aí, vamos ver alguma coisa na TV? Uhum, vamos Ué, você não vai sentar? Pode sentar aqui? Não, não, pode sentar no teto Tá, licença Amigo, eu queria te pedir uma coisa, assim Se não for incômodo Amigo, o que aconteceu? Eu posso beber um pouquinho de água? Ai, pega aí É pouco, eu juro Nossa É que minha boca tá seca, sabe? Pode beber? Pode! Ah, pelo amor de Deus O que você tá fazendo? Lava na louça Mas não precisa, amigo É isso, eu bebi um copo d'água Eu tenho que lavar, sério Amigo, você é a visita Não precisa fazer nada? Eu sujei, eu vou lavar E outra coisa, ó Tem que lavar louça Lipei o chão também Passei um paninho aqui Guardei a vassoura aqui em cima, tá bom? Amigo, tem um lava louça Não se preocupe, eu não quero incomodar Pelo amor de Deus Amigo, o que aconteceu com os seus shorts, meu? É que não deu tempo, sabe? Mas por que tu não pediu pra ir no banheiro? Que vergonha Amigo, eu já tô indo, viu? Desculpa qualquer coisa Não, amigo, dorme aqui Não de maneira nenhuma, eu não quero incomodar Amigo, você mora na outra cidade Eu vou levar, depois eu trago ela limpa, tá?